Olá, oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Marte Quiliquina. Eu não vou ficar de coquinha aqui não, mas eu vim falar uma coisa pra você. Se inscreva no canal, porque todo dia teremos um vídeo diferente, toda semana. E essa semana é este aqui. Sim, é esse tapete de 1,10m. 1,10m. Muito lindo, tá bom? Você consegue fazer na cor que você quiser. Até os barbantes, você encontra na loja da Elasette. Sim, da Arte Quiliquina. Nós temos uma loja e vendemos barbantes, linha, agulha, o que você desejar. É www.elasette.com.br barra Arte Quiliquina. Voltando ao nosso tapete, ele foi utilizado a agulha 4mm. Foi utilizado um barbante de 1kg e um pouquinho. Então, ficou 1,5kg. E o que mais? Acho que só. Então, 1,10m de tapete. Bora produzir, comprar... Ah! Já falei, né? Se inscreva no canal. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Já se inscreveu no canal? Eu não falei que vinha aí novidades? E tá vindo, hein? Então, por favor, se inscreva, senão você vai ficar fora das novidades e depois não fala que eu não avisei. Bem, essa é uma linha bordô. Ela é no fio 8, é um barbante com ordem 8. E eu vou utilizar aqui, ó, agulha 4,5 pra fazer esse trabalho, tá bom? Então, vamos começar. Vou colocar no chão pra ficar mais fácil pra puxar. E agora, eu vou fazer aqui as correntinhas. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. E aqui eu fecho com um ponto baixíssimo. Fechei, subi três correntinhas. E vou colocar duas de intervalo. Laço, aqui eu coloco um ponto alto, mais duas correntinhas de intervalo. Eu vou repetir isso oito vezes. Eu preciso colocar aqui oito pontos altos. E o intervalo tem que ser sempre duas correntinhas, tá? Vamos fazer? Bem, terminada a carreira, na terceira correntinha, eu fecho com um ponto baixíssimo. Fechado, vou no espaço, tá? E faço um ponto baixíssimo. Por quê? Porque dentro de cada intervalo que você fez de duas correntinhas, você vai fazer aqui no início, três correntinhas, que equivale a um ponto alto, uma correntinha. Aqui dentro, um ponto alto, uma correntinha. E no mesmo local, um ponto alto. Uma correntinha, laço, aqui um ponto alto, uma correntinha. Mais uma vez, um ponto alto, uma correntinha. E mais uma vez, um ponto alto, com uma correntinha de intervalo. Então, em cada espaço, você vai colocar três pontos altos com correntinhas de intervalo. Entre um espaço e outro, você também coloca uma correntinha. Vamos lá? Bem, fechando a carreira, terceira correntinha, fecha com ponto baixíssimo. Agora, você já sabe que quando você fechar a carreira, você sempre vai fechar a terceira correntinha com ponto baixíssimo. Então, eu vou pular essa parte nos próximos vídeos, tá bom? Não pule os vídeos, sempre assista ele por inteiro, ok? Vamos agora aqui pra terceira carreira. Essa terceira carreira, você vai aqui andar com ponto baixíssimo dentro do próximo espaço. Subi três correntinhas, mais uma de intervalo, laço no mesmo local, um ponto alto. Vamos fazer um ponto V. Faço uma correntinha novamente, laço aqui dentro, eu faço um ponto alto, uma correntinha, e no mesmo local, um ponto alto. Agora, eu vou fazer aqui duas correntinhas de intervalo. Lembre que a nossa base é essa daqui, ó. Então, entre esse espaço e esse, você vai fazer duas correntinhas de intervalo. E no próximo, você vai fazer um ponto alto, uma correntinha, no mesmo local, um ponto alto. Uma correntinha de intervalo. Um ponto alto, uma correntinha, no mesmo local, um ponto alto. Mais duas correntinhas de intervalo. Aí, você continua assim, dessa forma. Vamos lá? Vamos lá? Próxima carreira. Fiz o ponto baixíssimo aqui. Agora, eu tenho aqui, ó, nesse... Em cada espaço, eu tenho dois Vs. Tá? Dois Vs. Nesses dois Vs, no primeiro, eu faço um ponto baixíssimo aqui dentro. Subo três correntinhas. Mais uma de intervalo. Laço, e aqui dentro do V, eu coloco um ponto alto. Sempre vou fazer uma correntinha no espaço. Um ponto alto. Uma correntinha no V. Eu faço um V de novo. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto no mesmo local. Sempre, também, aqui, duas correntinhas. O que aumentamos? Um ponto alto aqui. Preste bem atenção. Aqui não tinha nenhum. Aqui em cima, já tem. Vamos repetir? Aqui, eu vou fazer um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto no mesmo local. Uma correntinha. Aqui no espaço, um ponto alto. Uma correntinha. Laço aqui. Um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. E duas correntinhas no mesmo local. Vamos repetir? Bem, vamos agora pra quinta carreira. Fecho aqui com ponto baixíssimo. Dentro do V, eu faço um ponto baixíssimo. Subo uma, duas, três correntinhas. Mais uma de intervalo. Laço no mesmo local, um ponto alto. Correntinha. Dentro do espaço, um ponto alto. Uma correntinha. Laço dentro do espaço, um ponto alto. Uma correntinha. E aqui no V, eu faço um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto no mesmo local. Mais duas correntinhas de intervalo. Vou repetir. Você viu qual é a diferença? Nas carreiras, entre um e outro, tem duas correntinhas. Entre eles mesmo, tem uma correntinha só. E no V, tem dois pontos altos no mesmo local. Uma correntinha. E nos espaços do meio, não. Eu preciso que você faça mais oito correntinhas. Aqui estamos na quinta. Você faz mais oito correntinhas. Seguindo este esquema. Sempre duas correntinhas. Sempre V. E aqui, aumentando os pontos. Vamos lá? Bem, fiz aqui a carreira. Esse tanto de carreira, deu 14, tá? Então, aqui, ó. São 14 carreiras. Eu vou pra décima quinta. Então, aqui eu venho. Faço um ponto baixíssimo dentro do meu V. Aqui, esse V sempre vai existir, tá? Faço três correntinhas. Mais uma de intervalo. No mesmo local, eu coloco um ponto alto. Faço agora uma correntinha. E aqui dentro, eu venho e faço um ponto alto. Só que, ó. Vamos prestar atençãozinha aí agora. Peraí. Bem, aqui, deu 14 carreiras, tá? Eu vou agora pra décima... Décima quinta carreira. Então, eu fiz aqui ponto baixíssimo na terceira correntinha. No ponto alto do meio, eu faço um ponto baixíssimo. E no ponto alto, eu venho e faço outro ponto baixíssimo. Feito isso, aqui eu faço três correntinhas. Mais uma de intervalo. Laço. No mesmo ponto alto, eu faço um ponto alto. Notou a diferença, né? Esse ponto alto aqui do V, o primeiro, eu não faço. E aqui, o ponto alto último do V, eu não faço. Então, vamos lá. Fiz um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no mesmo local. Faço uma correntinha, laço, pula esse espaço. Esse espaço eu não faço. No próximo, eu faço um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Correntinha. 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 Aqui, ó. Ponto alto. Correntinha. Ponto alto. Correntinha. Aqui. Ponto alto. Correntinha. Laço. Pulo esse espaço. Então, ó. Você percebeu? Com o primeiro ponto alto, eu não faço. E aqui, eu não faço nada. Pulo. Laço. Nesse ponto alto do V. Esse não, mas este. Eu faço um ponto alto. Uma correntinha. E no mesmo local, um ponto alto. Coloco uma, duas, três correntinhas. Laço. No espaço, um ponto alto. Aqui, um, dois, três. Laço. Pulo esse. Pulo esse. Vou no ponto alto. Faço um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto no mesmo local. Uma correntinha. E continuo. Pulo esse espaço. Continuo fazendo a sequência. Igual essa daqui. Vamos lá? Próxima carreira. Eu repito a mesma coisa. Então, no segundo ponto alto, eu venho e faço um ponto... Na correntinha, eu faço um ponto baixíssimo. E no segundo ponto alto aqui do V, faço um ponto baixíssimo. Subo. Uma, duas, três correntinhas. Quatro. Laço. No mesmo local, um ponto alto. Faço uma correntinha. Laço. Pulo esse primeiro espaço. No segundo, eu faço um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Todos nos espaços, tá? Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, correntinha. Ponto alto, uma correntinha. Ponto alto, correntinha. Até chegar lá no outro espaço. Lembrando que o espaço, você vai ficar o primeiro sem fazer. Tá? Igual aqui, você ficou sem fazer. Então, lá também, você vai ficar sem fazer. Ó. Chegamos aqui. Esse você não faz. Faz uma correntinha. Laça. No ponto alto. Você faz um ponto alto, uma correntinha. E um ponto alto no mesmo local. Então, essa sequência aqui, até chegarmos a um ponto alto aqui no meio, ela vai se repetir dessa mesma forma. Dessa mesma sequência. Então, o que que eu vou fazer das próximas vezes que a gente for fazer? Essa parte, eu já vou fazer. Porque é uma sequência que você já aprendeu. E o que vai mudar vai ser esse meio aqui. Então, vai ser aqui que eu vou chegar sempre pra fazer com você. Essa parte aqui, você já aprendeu. E até chegar um ponto alto aqui, dois V, vai se repetir dessa mesma forma. Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Vou fazer três correntinhas. Laço. Aqui, vou colocar dois pontos altos em cima das correntinhas. No ponto alto, um ponto alto. No espaço, dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Laço. O primeiro, eu não faço. O segundo, eu faço. Um ponto alto. Uma correntinha. E no mesmo local. E um ponto alto. É essa aqui, ó. A sua sequência. Vamos lá? Próxima carreira. Como eu disse pra vocês, né? Eu já fiz essa parte. Que é a parte que mais, assim, a gente já fez várias vezes. Mas, agora, nós estamos diminuindo, ó. Tá vendo? Deixa eu deixar aqui pra você ver melhor. Ó. Então, feito isso, o que você vai fazer? Essa parte que vai sempre mudar. Vamos fazer três correntinhas. Laço. Coloco aqui no espaço um ponto alto. E aqui, vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto de base. Ó, um ponto alto em cima de cada ponto alto. E aqui, também, um ponto alto. Na verdade, eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, deste lado aqui, ó. Tenho dois, quatro, seis. Laça. Aqui no início, só faz um aumento. E aqui, você faz dois. Então, vai fazer um ponto alto. Outro. Na correntinha mesmo, ó. Aí, você vai fazer três correntinhas. Laço. Pulo aqui. Pulo esse espaço no ponto alto. Eu repito a sequência que você já sabe que você já fez. Mas, essa parte aqui do meio, é isso que nós vamos fazer em toda a volta. Vamos lá? Bem, terminamos aqui, né? Próxima carreira. Terminando essa parte. O que eu vou fazer agora? Uma, duas, três correntinhas. Laço. No espaço, faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Laço. Vou pular dois pontos altos. Aqui, eu venho e faço um. Próximo. Dois. Três. Quatro. E mais um. Cinco. Dessa forma mesmo, ó. Aqui, você vai ficar... Lembra que aqui, você deixou dois? Você fez dois. Aqui, você fez um. Aqui, você pula dois. Aqui, você deixa um. Faz agora, três correntinhas. Laça. No espaço, um ponto alto. Três correntinhas. Laço, pulo, pulo. E aqui, faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo local. Então, é assim, ó. Que vai ficar agora a sua carreira. Vamos lá? Bem, próxima carreira. O que eu vou fazer agora? Tá vendo essa parte aqui de um ponto alto? Eu vou repetir essa aqui, ó. Porque essa aqui, esse um ponto alto, é o mesmo desse. Então, agora, eu vou colocar essa mesma quantidade de ponto alto aqui. Aqui. E aqui, eu vou fazer um ponto alto. Aqui, também a mesma coisa. Aqui, a mesma coisa. Então, isso vai ser uma sequência. Eu vou fazer essa uma. Vou fazer três correntinhas. Laço. Aqui, antes do ponto alto, eu faço dois pontos altos. Um ponto alto no ponto alto. Mais dois pontos altos. Faço agora três correntinhas. Laço. Um, dois, no terceiro ponto alto. Faço três correntinhas. Laço. Pulo todo esse espaço. E aqui, eu faço dois pontos altos. Um ponto alto no ponto alto. E aqui, mais dois pontos altos. Faço agora três correntinhas. Laço. Aqui, eu venho e faço. Pulo esse espaço, tá? Faço. Peraí. Um. Opa. Um ponto alto. Uma correntinha. E um. Ponto alto. É essa agora a nossa sequência. Vamos lá? Vamos lá. Já terminei essa parte que eu falei pra vocês que é fácil de fazer, né? Que eu já te ensinei. Agora, eu venho aqui e faço três correntinhas. Laço. E aqui, eu vou aumentar pra oito, lembra? Então, aqui, eu vou fazer um ponto alto sozinho. Eu tô repetindo essa carreira aqui agora, ó. Eu tô repetindo aqui. Então, eu faço um ponto alto. Um ponto alto em cima de cada ponto alto aqui. Existente. Que eu preciso fazer oito. Ó. Terminando essa carreira de ponto alto. Eu venho aqui pro espaço e faço dois pontos altos. Coloco agora três correntinhas. Laço. Venho aqui, coloco um ponto alto sozinho. Um ponto alto em cima de cada ponto alto. Existente. Até finalizarmos. E quando a gente finalizar essa sequência de pontos altos, nós vamos fazer ponto alto em cima. Dois pontos altos aqui, ó. No último. Ficando dessa forma a nossa carreira. E vou fazer isso. Vou fazer três correntinhas. Pulo esse. E aqui, eu venho e faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo local. E continuo fazendo a minha sequência. Vamos lá? Próxima carreira. Venho aqui. Faço... Já fiz essa parte, tá? Faço três correntinhas. Laço. Aqui, lembra que fizemos três? Fizemos três correntinhas aqui nessa carreira? Logo no início? Então, aqui eu venho e faço um ponto alto. Mais três correntinhas. Laço. Pulo uma, duas, três. Desculpa. No quarto, eu faço um ponto alto. Não! Tá errado isso aqui, gente. Eu preciso voltar a fazer essa parte aqui. Eu preciso de cinco aqui. Então, eu laço. Pulo um. Dois. Venho aqui. Faço um. Dois. Três. Três. Mais um. Três. Quatro. Mais um. Cinco. Ó. Ficou assim, dessa forma. Agora, que eu vou fazer um ponto alto sozinho. Faço três correntinhas. Laço. Aqui eu venho. Faço um ponto alto sozinho. Mais uma, duas, três correntinhas. Laço. Pulo dois. Aqui eu vou com um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Faço agora três correntinhas. Laço. Aqui no meio. Faço um ponto alto. Faço três correntinhas. Laço. Aqui eu venho. Faço um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto no mesmo local. Essa aqui, ó. É a minha carreira agora. Vamos lá? Próxima carreira. Já fiz essa minha parte. Tenho agora só mais três pontos altos aqui. Então, estamos quase finalizando. Agora, eu faço três correntinhas. Laço. Aonde tem um ponto alto. Eu faço dois pontos altos antes do ponto alto. Um ponto alto em cima do mesmo. E na outro lado, mais dois pontos altos. Ficando assim, dessa forma. Agora, repito a sequência de três correntinhas. E uma, duas aqui. Um ponto alto. Mais três correntinhas. Laço. Antes do ponto alto, eu coloco dois pontos altos. No ponto alto, um ponto alto. Depois, mais dois pontos altos. Três correntinhas agora na sequência. Laço. Uma, duas. Na terceira, um ponto alto. Mais três correntinhas. Aqui, pulo todo esse espaço. Dois pontos altos. No ponto alto, um ponto alto. Depois, mais dois pontos altos. Três correntinhas. Pulo esse espaço. E aqui, no segundo ponto alto, eu faço um ponto alto. Uma correntinha. E no mesmo local, um ponto alto. Essa passa a ser a minha sequência. Mas, o que que eu vou precisar que você faça aí? Que eu vou dar tarefa, né? Porque nós já fizemos, ó. Duas vezes. E você já teve aí uma sequência que você já aprendeu. Então, o que que eu preciso que você faça? Nós estamos aqui nessa carreira. Onde tem três, aqui. Onde tem três pontos altos sozinhos. Certo? Eu vou precisar que você faça mais duas carreiras. Quando chegar aqui em um ponto alto. E você terminar essa carreira de um ponto alto sozinho aqui. E esse desenho, repetindo esse desenho, ó. Você fez uma vez. Fez duas. Você vai fazer três. Quando você finalizar o terceiro desenho, você volta. Que a gente vai fazer ainda mais duas carreiras quase iguais. Vamos lá? Próxima carreira. Tem bastante ainda, hein, gente? Vamos se preparar aí. Venha no próximo, uma correntinha. Faça um ponto baixíssimo. No ponto alto, ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. Mais uma. Laço. No mesmo local. Mais um ponto alto. Laço. Agora, aqui não tem mais. Lembra que que é o último ponto alto? Que não tem. Então, você já vai direto no outro V. E faça outro V. Que é um ponto alto, uma correntinha. E um ponto alto no mesmo local. Faça agora três correntinhas. E essa parte daqui, ó. Você vai continuar repetindo a sequência. Então, onde tem uma correntinha, você vai fazer duas, dois pontos altos antes. Um ponto alto em cima do ponto alto. Aqui você vem, faz dois pontos altos. Aí vem, faz três correntinhas. E aqui, uma, duas, aqui no ponto alto, um ponto alto. Três correntinhas. E assim você segue. Faz aqui dois pontos altos. Um ponto alto em cima do ponto alto. Mais dois pontos altos. Basicamente, você vai fazer isso em toda, em toda a sua volta aqui. Lembrando desse detalhe dos Vs. Vamos lá? Próxima carreira. Aqui tem dois Vs. No meio, você vai fazer um ponto baixíssimo. Vai fazer três correntinhas. Mais um ponto alto no mesmo local. Não. Três, mais uma. Quatro, né? Que aqui eu vou fazer um V. Mais um ponto alto no mesmo local, ó. Foram três pontos altos. Uma correntinha. Três... Um ponto alto, ó. Foram três correntinhas. Uma de intervalo. E mais um ponto alto. Feito isso, eu faço uma, duas, três correntinhas. Laço, coloco aqui um ponto alto. E aqui nas outras, eu faço ponto alto. Em cada ponto alto, até o final da carreira. Desse trabalho aqui, tá? Desse nicho. Aí, eu venho, faço dois pontos altos no espaço. Igual você já vem fazendo lá embaixo, tá? Faço agora três correntinhas. E continuo, tá? Só não esqueça que quando chegar aqui, ó. Nesses dois aqui, você faz essa mesma sequência. O restante, você repete. Vamos lá? Próxima carreira. Eu fecho aqui com ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. E mais duas de intervalo. Agora, é a hora que você vai esticar o tapete no chão. Toda vez que você fizer uma certa quantidade de carreira, coloca ele no chão e estica. Tá? Não deixa pra fazer isso depois, não. É agora. Tá bom? Então, cada vez que você fizer um tanto, você faz isso. Por quê? Porque, ó. Você viu que fizemos três correntinhas e mais duas de intervalo? Eu nem sempre vou pular dois pontos. Eu vou pular aqui uma correntinha e um ponto alto. No espaço, um ponto alto. Faço duas correntinhas, laço, pulo aqui, aqui, um ponto alto. Só que assim, nem sempre você vai pular dois. Às vezes, você vai pular um ponto alto. Por quê? Quando você vai esticar ele no chão, olha a dica. Não tem musiquinha pra dica, né? Mas eu cantei aqui. Porque, às vezes, você vai fazer pular dois, ou ele vai ficar assim, puxado, ou ele vai ficar assim, ó. Puxado, ou vai ficar com onda. Então, você tem que ir fazendo aqui, ó. Por exemplo, já tá inclinado pra cá o ponto alto. Quer dizer que eu não posso pular dois. Você tem que pular um. Então, eu vou colocar aqui de volta. E vou colocar um ponto alto. Faço duas correntinhas, laço. Vou pular. Deixa eu ver se eu pular dois e vai ficar puxado. Vai ficar puxado. Vou pular um. Então, é isso que você vai fazer. Você vai fazer... Não tem quantidade exata, tá? Você vai fazendo, ó. E vai aí, vendo, até terminar a carreira toda. Vamos lá? Bem, próxima carreira, eu vou subir aqui, fazer ponto baixíssimo. Eu não terminei a carreira. Porque eu vou te explicar como faz. E como vai ser uma tarefa que eu vou dar pra você, eu resolvi voltar, ensinar você. E depois, pegar o meu tapete aqui, que eu fico longe da onde... Longe não, né? Modo de dizer. Eu vou descer e vou terminar as carreiras lá, tá bom? Então, eu vou fechar com ponto baixíssimo. Entro. Entro aqui dentro do espaço. Faço um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. E em cada espaço de duas correntinhas que você fez, você vai colocar três pontos altos. Duas correntinhas. E em cada espaço, ó. Três pontos altos. Mais duas correntinhas. Laço. Em cada um, três pontos altos. É isso que você vai fazer em toda a volta. Sempre duas correntinhas. E nos intervalos, três pontos altos. Tá bom? Na próxima carreira, o que você vai fazer? Vai fazer uma... Vou ensinar aqui, ó. Próxima carreira. Você vai fazer aqui, ó. Ponto baixíssimo. Aí, você vai fazer no segundo ponto alto, outro ponto baixíssimo. E no terceiro, outro ponto baixíssimo. No espaço, você vem, faz um ponto baixíssimo. Sobe três correntinhas. Laço, mais dois pontos altos. Faço duas correntinhas. Laço, no espaço, mais três pontos altos. Faço mais duas correntinhas. Laço. E aqui, mais três... Três pontos altos. Ó. Fazendo assim. Então, você vai fazer isso. Aqui, fizemos uma, duas carreiras. Mas, eu preciso que você faça mais. Mais carreiras. Vamos fazer aí. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete carreiras. Já fiz dois. Você vai fazer mais cinco. E depois de terminar essas cinco, você vai fazer uma carreira de ponto alto em cima de ponto alto, sem aumento nenhum. Tá bom? A não ser que você achar que tiver com babado, você diminui aqui as correntinhas. Mas, em vez de colocar duas, você coloca uma. Se tiver babado. Se tiver puxado, em vez de você colocar duas, você coloca três. A dica tá aqui. Então, você que pulou o vídeo aí, infelizmente, você vai ter que voltar nesse minuto aqui. Vamos lá, então? Bem, terminada essa carreira, os pontos aqui, nós iremos fazer o que agora? Vou subir três correntinhas. Num capete redondo, a dica é você fazer e esticar. Fazer e esticar. Pra quê? Esticar no chão mesmo, pra ver se tá com babado, se não tá, se você vai ter que desmanchar. Já vai fazendo isso na execução, tá? Porque, às vezes, você vai ter que desmanchar, diminuir a sequência, tirar um ponto. Entendeu? Então, vai fazendo já na execução, porque, às vezes, o meu ponto é diferente do seu. O meu ponto é mais apertado, o seu é mais largo, aí vai ter que tá ajustando na sua medida aí do seu ponto, tá? Então, vamos lá. Fiz aqui três correntinhas, lacei. Vou fazer uma sequência de onze pontos altos. Então, é um, dois, três. Eu não vou colocar nesse ponto. Não, vou colocar um, dois, três, quatro, cinco, seis, peraí um pouquinho, puxar linha, sete, oito, nove, dez, três, mais um, onze. Faço agora quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro. Laço, vou pular dois espaços no terceiro. Se ficar, ó, tá vendo? Já ficou um pouco puxado. Então, eu coloco no segundo. Pulo só um espaço, coloco dois pontos altos aqui. Duas correntinhas e mais dois pontos altos no mesmo local. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo esse, ó, e começo. Só que aí eu não começo aqui, eu faço igual aqui no espaço. Um ponto alto, e vou fazer uma sequência aqui de onze pontos altos na sequência. E essa vai ser. O truque é onze pontos altos, pula um. Se não der pra pular um, pula dois. O que não pode ficar é babado ou puxado, ok? Faça essa carreira, estica no chão, veja como tá. Bora lá. É essa carreira que vai definir o nosso babado ou não. Vamos? Pra fechar a carreira, venho aqui e fecho com ponto baixíssimo. E olha o que aconteceu, hein? Aqui eu pulei um, né? Já nos demais, eu tive que pular dois. Dois quadrados. Ó, mesmo que fique puxado embaixo, mas eu estiquei ele, ele ficou retinho, tá bom? Bem, próxima carreira, terceira correntinha, fechei com ponto baixíssimo. Próximo ponto alto, eu faço um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas, laço e coloco aqui um ponto alto em cima de cada ponto alto. Aí, o que que eu faço? Eu deixo o primeiro ponto alto sem fazer e o último ponto alto sem fazer também. Diminuindo aqui a quantidade. Então, de vez de ser onze, vai ser nove pontos altos. A gente já vai contar pra mostrar pra você. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ok? Primeiro não, último não. Faço quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Laço aqui no espaço. Eu faço dois pontos altos. Duas correntinhas. Dois pontos altos no mesmo local. Dois pontos altos no mesmo local. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Laço, pulo primeiro e vou repetir a sequência de um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, essa aqui passa a ser a nossa sequência. Vamos lá? Próxima carreira, fecho com ponto baixíssimo aqui. O primeiro eu não faço, então, no próximo ponto alto eu faço um ponto baixíssimo. E aqui eu começo três correntinhas. Laço e faço um, dois. Aqui, três, quatro, cinco, seis, mais um, sete. Sete pontos altos feitos. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro. Aí, aqui, onde você fez dois vezes, você laça. Vem aqui e faz dois pontos altos. Duas correntinhas. Mais dois pontos altos no mesmo local. Faça agora duas correntinhas. Laça. Aqui, dois pontos altos. Duas correntinhas e mais dois pontos altos no mesmo local. Aí, faz quatro correntinhas e repita essa sequência. Vamos lá? Próxima carreira. Próximo ponto alto, faço um ponto baixíssimo. Três correntinhas. Laço. Um, dois, três, quatro, mais um, cinco. Cinco pontos altos aqui dentro. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Laço dentro aqui do primeiro. Não é ponto V, vamos dizer que é um mini leque. Eu faço dois pontos altos, duas correntinhas. Dois pontos altos no mesmo local. Faço duas correntinhas agora. Laço aqui nesse espaço. Faço dois pontos altos. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos no mesmo local. Duas correntinhas. Laço. Faço aqui um, dois, duas correntinhas e mais dois pontos altos no mesmo local. Um, dois. Faço agora quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Laço. O primeiro eu não faço e o último também não. Igual fizemos aqui. Vamos seguir a carreira. Vamos lá? Ah, e na próxima carreira, você vai repetir exatamente essa, tá? Aqui você vai diminuir, vai ficar apenas três pontos altos aqui, porque você vai deixar o primeiro e o último sem fazer. Então, assim que você terminar essa carreira inteira, a próxima é tarefa, porque essa parte aqui é igual. E aqui você vai ter que diminuir como nós estamos diminuindo mesmo. Não fazer o primeiro e não o segundo. Mas, aqui no meio, aonde tem o mini leque, você vai fazer mini leque colocando as duas correntinhas. Depois, vamos chegar à última, penúltima carreira. Tá bom? Por que penúltima? Ah, gente, é mais duas carreiras, tá? Eu preciso que chegue aqui a um ponto alto sozinho. Então, essas duas carreiras agora que você vai fazer, vai ser igual essa, a única coisa que aqui você diminui. Ok? Vamos lá? Bem, pra finalizar a carreira, eu faço quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. E fecho aqui, ó, uma, duas, três, na terceira correntinha. Agora, vamos pra última carreira, hein? Continuamos aqui com quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Laço, vou aqui no primeiro leque e faço um ponto alto, outro no mesmo local. Só que aqui, eu não vou fazer duas correntinhas. Eu vou fazer o ponto picô. Então, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Na primeira correntinha, eu venho e fecho com um ponto baixíssimo. Laço, no mesmo local, eu venho e coloco dois pontos altos. Um, dois. Faço agora, duas correntinhas. Venho aqui no espaço de duas correntinhas anterior, faço um ponto baixíssimo. Duas correntinhas novamente. Laço, aqui eu venho e faço dois pontos altos. Laço, aqui eu venho e faço dois pontos altos. Duas correntinhas novamente. Venho aqui, faço um ponto baixíssimo. Duas correntinhas, laço, aqui, dois pontos altos. Faço uma, duas, três correntinhas. Na primeira, ponto baixíssimo. Laço, no mesmo local, mais dois pontos altos. Laço, um, laço, outro, dois. Agora, eu repito fazendo uma, duas, três, quatro correntinhas. Aqui, ponto baixíssimo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E eu continuo fazendo essa minha última carreira. Não esqueça do picô. Gente, o barrado, ele ficou lindíssimo, esse barrado. Lindíssimo, lindíssimo. Esse barrado aqui, na verdade, é um barrado de guardanapo. Uhum, é um barrado de guardanapo. Mas, na descrição do vídeo, eu vou colocar tudo quanto eu utilizei. Foram dois novelos. Um novelo e meio, de um quilo. E, eu falo a medida pra você. Então, vamos lá. Terminado esse tapete. Olha o barrado. Não, o barrado. Olha só. Deu toda a diferença o barrado. Eu amei esse barrado. Quero outro. Vou fazer outro tapete só por causa do barrado. Então, ficou com um metro e dez esse tapete. Ficou grande. Mas, se você quiser ele aumentar, é só você, nessa parte aqui, ó. Ó, essa parte aqui, se você quiser um pouco maior, quando chegar nessa parte aqui, em vez de você diminuir, você continua aumentando. Aí, quando chegar na metade, né, como você viu aqui, quando chegar no tamanho que você deseja, né, um pouquinho menos que você deseja, aí você continua diminuindo e faz o resto. Então, o clichê tá nessa parte. Tá bom? Compartilhe bem. Você divulgue a arte quiliquina. Eu quero convidar você a dar uma passadinha na loja arte quiliquina. www.alocet.com.br barra arte quiliquina. Combinado? É isso aí. Bora fazer? Compartilhe bem. São os divulgue a arte quiliquina. Até a próxima. Até a próxima.